Bom, nós vamos falar agora de cidadania. Aliás, vamos continuar falando de cidadania, porque o que o Moacir comentou é cidadania sim. A população está exigindo uma definição. Mas vamos falar de cidadania diretamente. Jovens entre 18 e 19 anos da grande Florianópolis estão tendo a chance de fazer um curso de computação, inteiramente grátis, com material reciclado. O repórter Ed So foi conhecer de perto o projeto que tem o nome de Fênix, um dos escolhidos em todo o país para receber financiamento da Petrobras. Até 2014, 200 jovens de diversas comunidades da grande Florianópolis devem ser capacitados através do curso de manutenção e montagem de computadores. O projeto Fênix é uma iniciativa do CDI e o objetivo é que estes jovens sejam inseridos no mercado de trabalho. Eu acho bem interessante que, como você disse, é uma oportunidade mesmo, né, que eles estão dando para a gente, para, às vezes, a pessoa não tem nem como chegar a isso e eles dão essa oportunidade da pessoa entrar de vez no ramo. Depois de concluir o curso, o que você pretende fazer? Eu pretendo me especializar mais na área, fazer mais algum curso e é um ramo que eu gosto bastante. Eu quero abrir um negócio na minha casa, para a gente poder trabalhar com a comunidade ali, que é bem escasso. Eu moro no Rio Vermelho e a gente não tem muito técnico para poder estar atuando nessa área. É um material que está indo para o lixo, né, que pode ser reaproveitado e é bastante interessante para nós. Pois é, e esta iniciativa bacana está rolando aqui na Sete, no norte da ilha. A missão é transformar a vida dos jovens. E este incentivo para a juventude não rola só por aqui. O curso é itinerante. No mês que vem a gente vai para o Jardim Atlântico novamente e assim por diante, para as outras comunidades. Então, sempre, todo mês, a vaga sim. Todo o curso é baseado também na questão da cidadania, né, do ensino para o mercado de trabalho, que eles se tornem autônomos, que busquem seus empregos. Parabéns ao Projeto Fênix e a todos os envolvidos e que em 2014 nós tenhamos 200 técnicos em manutenção e montagem de computadores.